Tá me julgando sem saber de nada Já botei o Aqualand no pulso e a peita de time pra deixar alombrado Passei na rua, ela mexeu comigo, mesmo sabendo que eu sou todo errado Na mente dela é só uma lembrança e a Patricinha não pensa em mais nada Todo dia a novinha me liga querendo me ver pra me dar uma sentada Do outro dia a mãe dela me viu, dizendo que eu sou todo errado Vou ver essa piada real da história, a filha dela que é safada Tá me julgando sem saber de nada, me julgando sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha é puta e brota aqui em casa pra dar uma sentada Tá me julgando sem saber de nada, me julgando sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha é puta e brota aqui em casa pra dar uma sentada Tá me julgando sem saber de nada, me julgando sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha sai do Buriti e espada na quebrada Tá me julgando sem saber de nada, me julgando sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha sai Da zona sul pra dar na quebrada Tá no julgão sem saber de nada Tá no julgão sem saber de nada Tá no julgão sem saber de nada Esse é o DJ Lucas Martins E o DJ Xavier, caralho Aí H&M, vai vendo Já botei o Aqualand no pulso E a pita de time pra deixar alombrado Passei na rua, ela mexeu comigo Mesmo sabendo que eu sou todo errado Na mente dela é só uma lembrança E a Patricinha não pensa em mais nada Todo dia a novinha me liga Querendo me ver pra me dar uma sentada Do outro dia a mãe dela me viu Dizendo que eu sou todo errado Conversa fiada real da história A filha dela que é safada Tá no julgão sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha é puta E brota aqui em casa pra dar uma sentada Tá no julgão sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha é puta E brota aqui em casa pra dar uma sentada Tá no julgão sem saber de nada Me julgão sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha sai do Buriti, espada na quebrada Tá me julgando sem saber de nada, me julgando sem saber de nada Não tenho culpa se sua filha sai da zona sul pra dar na quebrada Tá me julgando sem saber de nada, tá me julgando sem saber de nada Esse é o DJ Lucas Martins e o DJ Xavier, caralho Aí H&M, vai vendo, ó Quando o PH chega no YouTube, fudeu